A senhora gostava da escola? Não! Escola não, por favor! A mão dela ficou mais peluda? É isso! Achamos o problema! É claro, pessoal. A escola, ela tinha... Trauma! Mas o que aconteceu com ela na escola? Vamos descobrir agora. A senhora gostava dos professores? Sim. E tinha amigos? Não! Sapo, não! Calma, tia. Eu sou a sua amiga. Eu vou te ajudar. Você só quer fazer maldade. Sapo, não! Que gosto horrível! Ai, coitada. Eu acho que a Duma implicava com ela. Eu só não entendi essa conversa de sapo. Berenice, usa o seu colar para tabar com o trauma do sapo. Pode deixar, Pisa. Sapo cru não tem graça. A amiga não faz trapaça. Nem genipapo, nem bacuri. Que o sapo saia logo daí! Perperoni palo d'oro, que sapão! Foi esse o sapo que a leotade engoliu há anos. Acabou o trauma! O que aconteceu? Que gosto ruim na boca!